Aqui na minha mão vocês estão vendo um pacote muito bacana, porque dentro dele tá o nosso OnePlus 5T. Eu esperei muito tempo pra ele chegar, mais especificamente 79 dias úteis. Ele chegou hoje aqui pra mim, 80 dias depois de ter sido enviado lá pela GearBest. E esse daqui é um celular muito incrível, eu já gravei um vídeo dele aqui no canal, falando sobre a questão de taxação, porque ele tinha sido liberado sem imposto, e depois foi taxado de novo. Vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Mas enfim, vamos parar de falar e começar essa unboxing aqui. Eu sei que vocês estão tão ansiosos quanto eu pra conferir o conteúdo da caixa desse celular aqui. Então vamos começar a unboxing sem muita enrolação. Vamos usar aqui o Tunico Rambo pra abrir essa embalagem. A gente tá precisando dar uma fiadinha nele, olhem só como é que o fio de corte dele tá muito ruimzinho. Aqui, beleza. Deixa eu ver se eu abri do lado certo. Eu acho que não, mas enfim, vou tirar esse pacote aqui. Olha só, galera. Caixinha igualzinha a do OnePlus 5, porém o OnePlus 5G, né? O OnePlus 5T. Reparem aí o que a gente tem aqui na caixa. Versão de 128GB e de 8GB de RAM, né? Aquela versão mais parrodona pra vocês conferirem os testes benchmark, tudo aqui no canal. E já aproveita pra esmagar o like e também comentar aqui embaixo o que que você vai querer ver de teste nesse celular. Vocês sabem que ele deve rodar tudo, né? Mas comenta aí se tu quer ver PUBG, se tu é Team Free Fire, se você quer ver outros jogos a mais aqui. Se tem algum jogo aí que você conhece de gráfico ultra absurdo e que vale a pena a gente testar pra ver se ele vai rodar no máximo aqui no smartphone. Mas, ó, vamos abrir aqui assim. Nossa, isso daqui é muito legal, pessoal. Eu tô muito ansioso. Caraca, na moral, que é isso mesmo? O celular tem o estilo do OnePlus 5, mas com a tela infinita. Tá muito sinistro. Nossa, galera, vocês vão curtir muito isso aqui. Aqui, galera, vamos começar a tirar essa película. A gente tira na parte de trás aqui assim. Tem que tirar esse adesivinho aqui também do e-mail, com aquelas informações que vocês já conhecem. Aqui vocês podem ver o OnePlus 5T. O sensor de trás dele tá aqui atrás. E, sendo bem sincero, pessoal, à primeira vista, eu achava a traseira do OnePlus 5 mais bonita. Só esse detalhezinho que eu comento aqui com vocês, porque tirando isso, o celular tá maravilhoso. Vamos ligar ele aqui assim, ó. A gente vai continuar com o conteúdo da caixa, que é a caixinha que tá pesada, sinceramente. Vamos ver o que tem aqui dentro. Será que... Como será que abre isso? Ah, é aqui por baixo, galera. Hum, vem com capinha. Bacana, hein, OnePlus? Vocês estão de parabéns. Isso aqui é algo que a gente não está acostumado a ver. Eu nem tinha visto unboxings de OnePlus, pessoal. Então, deixa eu colocar aqui já o português, porque tá muito estranho isso. Português. Brasil. Deixa eu desligar a tela por enquanto. A capinha é bem discreta, gostei disso. Tem aqui um Kickstart Guide pra gente. A agulhinha pra retirar o chip. Vou deixar isso aqui assim. Dash Charge, aquele carregadorzinho clássico. O melhor carregador que existe, na minha opinião. Cara, isso aqui carrega o celular muito rápido. Uma hora você consegue 60%, 70% de bateria. Então, é muito bacana. O cabinho da OnePlus também, que é muito bonito. Também gosto demais. Vocês sabem, né? Eu tive desde o OnePlus One. Então, eu sou suspeito pra falar um pouquinho da qualidade da marca. Mas eu gosto bastante, falando na boa mesmo. Vamos guardar isso aqui assim. A gente pode colocar isso na caixa. Eu não sei se tá certinho aqui, mas enfim. Eu vou fechar a caixinha aqui. E a gente aproveita pra deixar ela bonitinha ali na lateral, né? Enquanto isso, eu vou mostrar mais do celular pra vocês. Ó, pessoal. Fazer a configuração inicial aqui. Eu acho que se a gente deixar nesse ângulo, vai ficar mais legal de vocês verem, pessoal. Ele tá verificando atualizações aqui. E eu vou desligar a tela e mostrar um pouquinho mais do corpo dele pra vocês, né? Que eu só mostrei de longe. Aqui de pertinho, ó. Reparem que a gente tem as duas câmeras do aparelho. Flash de LED. Sensoras digitais com a logo da OnePlus. Aqui embaixo, ó. A gente vai ter USB tipo C. Um pequeno alto-falante também. Aqui a gente tem a entrada para o fone de ouvido. E aqui um pequeno microfone, acredito eu. Na parte de cima não tem nada, né? Como vocês já estão acostumados a ver em outros celulares da OnePlus. Nessa lateral, como eu falei, ó. A chavinha pra mudar, alternar entre os modos aqui de toque. Aquela coisa toda. Botão de volume. Botão de ligar desse lado. E aqui a gavetinha pro chip, né? Então, tudo bem bacana mesmo. É aquele estilo que a gente já conhece do celular. Aqui, galera. Como vocês podem ver, o celular já está todo configurado. Ele já chegou pra gente com um update de sistema. Coisa de OnePlus, né? Vocês sabem que ela é uma das principais marcas na questão de atualizações do Android. Não é à toa que o OnePlus One até hoje recebe updates. Aqui vocês podem ver aquela interfacezinha padrão, que é a minha preferida de longe. Vamos aqui nas configurações, por exemplo, de tema. Dá pra gente colocar aqui o tema claro, que é quase igual a esse, mas vai mudar aqui, por exemplo. Quer ver? Algumas coisinhas assim mudam. A gente pode alterar as cores aqui assim. Mexer em várias configurações que são muito legais mesmo. Deixa eu colocar aqui o brilho automático e aumentar um pouquinho. Acho que assim vai ficar melhor pra vocês enxergarem, né? Vamos até dar um boostzinho assim. Vai ficar mais legal no vídeo. Aqui, ó. A gente tem diversas opções. Vocês podem ver aqui os 128GB de memória. Não tem aquela barrinha de memória aqui, né? Pra gente ver os 8GB em ação. Mas eu sei que isso vai fazer uma diferença muito grande. E vamos ver o que mais que a gente tem aqui de opções. Câmera. Eu quero ver a câmera dele. Pelo que eu sei, não mudou, né? Do OnePlus 5 pro OnePlus 5T. Tem aqui pro modo de vídeo. Beleza. Modo retrato pra cá. Esse aqui a gente já tá acostumado a utilizar. Já é algo quase que padrão, né? Essa interface de câmera, pessoal, é padrão da OnePlus. Ela mistura o aplicativo de câmera da Google com algumas configurações que a própria empresa fornece pra gente. Isso aqui é novo, né? Pelo menos o OnePlus 5, quando eu tive o aparelho, não tinha esse tipo de configuração assim. Era um pouquinho diferente. Vamos ver aqui nas opções, ó. A gente pode colocar a marca d'água da OnePlus, por exemplo. Dá pra configurar várias coisas legais. Voltando aqui, eu quero mostrar pra vocês só um comparativozinho rápido, assim, pra não deixar vocês na vontade. Do modo retrato e do modo padrão. Reparem aqui, ó. Claro que o modo retrato, pessoal, do OnePlus, ele é feito por software em algumas condições. Então, não fica tão legal assim, ó. Algumas coisas ficam meio borradas. Mas, no geral, dá pro gasto. Reparem a diferença de desfoque entre esse fundo e esse fundo, né? Aqui tá muito mais desfocado. E, na prática, essa diferença é bem perceptível. Quando você posta essa foto, quando ela tá no seu Instagram, ou quando você olha no celular, fica um negócio muito legal mesmo. A gente tem que baixar alguns aplicativos aqui. E eu nem vou questionar muito, pessoal. Questão de velocidade do sistema. Eu sei que tudo isso é muito rápido. Vocês sabem que é muito rápido mesmo. Mas, galera, era isso que eu ia mostrar hoje aqui pra vocês. Comentem o que vocês querem ver do OnePlus 5T aqui no canal. OnePlus 5T, sei lá como vocês vão chamar esse smartphone. Enfim, com isso eu encerro esse vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu!